A Arábia Saudita anuncia corte de 1 milhão de barris na produção de petróleo, tá? É 1 milhão de barris dia a dia. Vocês têm noção do que é isso? 1 milhão de barris dia. Então a produção deve cair para 9 milhões, nível mais baixo em dois anos, né? Em maio foi de 10 milhões. Já o segundo corte recente que a OPEP faz, né? Através da Arábia Saudita. E isso aqui está sendo feito porque o preço do petróleo está caindo, está caindo, né? Juro alto pelo mundo, Estados Unidos aí com uma possível recessão, apesar que a economia está quente, a China está... vai, não vai, então o preço do petróleo caindo. A gente já vai ver o gráfico. Caindo, caindo, caindo. O que acontece quando a Arábia Saudita passa a faca na produção por dia? Cai a produção, logo aumenta o preço. Eu vou repetir. Arábia Saudita, um dos maiores produtores. Não é o maior produtor. Vou mostrar quem é o maior. Arábia Saudita cortando 1 milhão de barris, nós temos menos barris por dia, logo aumentando o preço. A gente vai ver aqui na live quem é o maior produtor e quanto está o preço agora em tempo real. Essa é a melhor live do Brasil de informações econômicas, tá? Estão pedindo para eu falar do óculos, da meta, depois eu falo. Então, vamos lá. Vamos ver aqui, ó, o que eu falei para vocês. A Arábia Saudita cortando 1 milhão de barris. A gente tem aqui um dado de 2021. Não é muito diferente do que está agora, tá? Então, quem é o maior produtor de petróleo? Pronto. Os Estados Unidos. 16 milhões de barris por dia. É barril pra caralho, hein? É muito barril, né? Vocês estão vendo o tamanho da produção mundial? É um negócio bizarro de quantidade. E depois Arábia Saudita. Aqui estava 11, agora eles estão produzindo 10 e isso vai cair para 9. Então, quanto menos barril disponível no mercado, maior o preço. Isso fica claro? Eu trouxe a tabelinha aqui porque muita gente não tem ideia dessa produção mundial. Então, Estados Unidos, Arábia Saudita, Rússia, Canadá, Iraque, China. Depois, aqui você vê o próprio Irã. É até muito pouco, né? Já aumentou um pouquinho essa do Irã, tá? Então, a gente pode ver aqui que a Arábia Saudita cortando. Cai a produção. Eu vou repetir para quem chegou agora. 1 milhão de barris a menos. Então, ok. Estados Unidos em primeiro, Arábia Saudita em segundo, como maior produtor da OPEP. Tá cortando 1 milhão de barris dia. Isso já está fazendo preço. Tá acontecendo em tempo real. Então, hoje nós tivemos essa notícia. Vamos olhar agora o impacto disso no preço do petróleo em tempo real. Então, eu tô aqui num site, né? Oil Price. Então, você pode entrar aqui e ver o preço do petróleo em tempo real. Eu vou ampliar aqui, porque eu sei que vocês são meio ceguetas, né? Então, petróleo WTI. O T é de Texas, por isso Estados Unidos, tá? Ele acaba sendo uma referência também. E tem o petróleo Brent, que é a grande referência mundial. Vocês estão vendo que, devido ao corte da Arábia Saudita, nesse momento, o petróleo já tá subindo. Então, tá aí o petróleo tá subindo. Uma curiosidade. Vamos olhar o gráfico do petróleo aqui? Vamos lá, clicar aqui. Acho que tem que diminuir, né? Vamos clicar. Tá aqui do lado, ó. Então, a gente vai abrir aqui o gráfico e vocês vão reparar o seguinte. Eu vou botar um tamanho, um tempo pra trás. Deixa eu desaparecer daqui. Olha que interessante. No auge ali da pandemia, quando deu aquela loucura, aquela semana de... Ali bem no iniciozinho, início de 2020, ó, março. O preço chegou... Aqui, ó. Tá difícil achar aqui, ó. Há 20 dólares. Depois a gente vai ver o WTI. Há 20 dólares. E aí, depois foi subindo, 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 subindo. Quem investiu em petróleo lá atrás, você vê que ele passou dos 120 dólares, ó. Então, saiu de 20 pra 120 depois da pandemia. Quem investiu em petróleo ganhou muito dinheiro. Obrigado, obrigado. Mas não ganhei tanto assim, não. Vou explicar o bem em diante. Mas tudo bem. Quem me acompanha, eu comprei o XOP, que é um ETF de petróleo americano. E aí, eu consegui, se eu não me engano, eu ganhei 45%. Ainda tem um pouquinho, mas ganhei 45%. Não tá ruim também, não. Mas quando você vê que essa porra que multiplicou várias vezes, é porque eu peguei já no meio, né? E um outro ponto interessante é que quando deu aquela confusão gigante lá nos Estados Unidos, olha só o WTI. Olha aqui, ó. Olha a loucura. O WTI, que é outra referência, a grande referência americana, né? Ele teve aquele barril que foi negociado quase que negativo. Então, olha só que loucura. Um preço negativo do barril de petróleo. Tudo bem que isso aqui foi momentâneo, mas dava pra investir no petróleo aí na faixa dos 12 dólares. E depois o barril foi pra, olha só, os mesmos 120 dólares lá. Então, saiu de 12 para 120 dólares. A lição que fica disso é que, numa hora de crise aguda, quando parece que o mundo vai acabar, talvez seja o momento onde aparecem as maiores oportunidades. Eu vou repetir aqui. Será que vocês estão me entendendo? Coloquem até aí nos comentários se vocês estão entendendo o que eu tô falando. Veio a crise, a economia ficou paralisada, todo mundo desesperado, o preço do barril de petróleo despencou. Gente, será que não é uma coisa meio óbvia que a 12 dólares ou a 20 dólares, se a gente pegar o Brent, o preço não iria ficar? Que era uma coisa meio surreal, tipo, pânico. Panicou, mercado panicou, petróleo caiu, tal. Cara, todo mundo tem os carros, tem as indústrias, tem os aquecimentos. Caramba, caramba, como que a gente não ganhou mais dinheiro com essa porra? Como? Eu ganhei, matou puto que eu ganhei pouco. Porque era uma parada óbvia. Ou o mundo ia acabar, aí tanto faz, ou o petróleo ia voltar de novo. Como é que a gente não viu isso, gente? Pelo amor de Deus, como? Como vocês não viram isso aí? Onde é que vocês estavam? Entendeu? Então é, deixem o like aí, tá? Mas me digam nos comentários. A grande questão é, a pergunta aqui que fica, por favor me respondam. Dava pra ver que o preço ia voltar ou não dava? Eu acho que dava, que era uma coisa óbvia. Me respondam aí nos comentários. Na minha opinião, tava claro que a 20 dólares não ia ficar. Não ia ficar. Vou colocar de novo o gráfico na tela. Pelo amor de Deus, olha isso, gente. A queda aqui. Depois o negócio vai. Caramba, cara. Porra. Onde vocês estavam com a cabeça? Que influenciador que vocês seguem? De economia que não viu isso, porra. Quer multiplicar por 10 o negócio? Caramba. Porra. A nossa aposentadoria tava aí no petróleo. Porra. É óbvio que sim, né? Caramba, cara. Porra, até me recompor aqui. É pra ficar puto. É dinheiro na mesa, né? É muito dinheiro na mesa. E eu acho até... Não sei se vocês vão concordar, que é um dinheiro muito mais fácil do que... Ah, eu vou investir em metaverso, cannabis, inteligência artificial. Até eu vou fazer uma live depois só sobre inteligência artificial. Quero ver se eu arrumo um convidado. Vai ter muita coisa bacana nessas lives aqui, tá? Mas... Assim... É óbvio. É petróleo. Mas a gente fica querendo inventar roda. Querendo ser gêniozinho. Querendo ver o que ninguém viu. E o que todo mundo tá vendo, a gente não vê. Que a porra do petróleo não ia custar 20 dólares. Mais do que um ou dois meses. Como não vai custar no curto prazo. De novo. Entendeu? Pô, é revoltante. Eu devia acabar a live agora. Eu queria acabar essa live. Não quero mais fazer a live, não. Entendeu? Porra. Ah, vou investir em cripto de macaco. E o petróleo ali, 12 dólares. Porra. A gente não vê o óbvio. A gente não vê o óbvio.